Oi meninas, então hoje a gente vai aprender a fazer esse vestido Godet, o molde é da Marlene Mukai e tá disponível no site dela, eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem lá, para poder fazer um igual, tá? Aqui eu tinha colado com o ferro, que é aquele extraço que já vem a cola, mas aí ele não colou direito, eu acho que é o tecido que não pega direito, então eu vou passar uma costura no meio dele aqui para segurar, tá? Ou até dá para eu tirar e colocar outra coisa. Ó meninas, vamos lá, ó, esses são os moldes. Quem não sabe fazer molde, tem um vídeo aqui no canal que eu ensinei como que faz para você passar o molde da Marlene Mukai aqui para o papel, para o papel cartão, esse daqui é um EVA, tá? Então, tem um vídeo, ó, ele vai estar aparecendo aqui, não é desse vestido, mas a técnica que você vai usar é a mesma. Eu vou deixar aqui embaixo o link do molde dela, você vai assistir o outro vídeo, vai ver como que eu fiz, vai olhar no molde do vestido e fazer do jeito que está ensinando lá, tá? Então, aqui eu fiz o molde, eu recortei aqui, aqui eu acho que eu vou fazer, né, que é a pence, aí aqui eu não tenho certeza se eu vou fazer, porque como eu falei para vocês, eu não sou professora, eu nunca fiz curso, então eu vou testar, não vou cortar essa parte aqui, porque se não der certo, eu vou deixar ele desse jeito que está aqui, não vou precisar mexer, tá? Então, eu passei para o tecido, eu estou usando o tecido neopreme, ó, deixa eu pôr aqui para ficar melhor. Ó, então eu fiz assim, aí eu risquei com aquele lápis que sai depois, mas como o vestido é para mim, se não sair não tem problema. Esse aqui é aquela partinha do molde, que são duas, né, e a parte das costas. Então, agora a gente vai cortar a saia. Para fazer esse vestido, eu comprei dois metros de neopreme, tá? Pelo que eu vi, vai dar certinho. Então, agora a gente vai riscar o godê da saia. O vestido que eu estou fazendo dela é esse aqui, ó. Godê com transpasse. E eu estou usando para mim o molde 40. Aí você tem que escolher de acordo com o seu tamanho, tá? Então, ó, o molde que eu mostrei para vocês. Vocês vão passar para o EVA. E agora a gente vai circular a saia e eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? Então, aqui a gente riscou. Ó, a gente achou o meio do tecido. Marcou os centímetros que ela mandou marcar, 12,5 para cá, 12,5 para cá. E agora a gente vai fazer desse meio. E vai fazer o círculo para a saia ficar godê, tá? Então, vamos lá. No centro da saia, você vai colocar com a caneta lá na ponta. E aí você vai desenhar segurando ali, ó. a caneta lá na ponta. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Então, ó, riscou com a caneta. E agora eu vou cortar a saia. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, pra fazer o redondinho. Põe aqui a fitinha com a caneta e vai fazendo o círculo, porque assim ele fica um círculo certinho. Então eu vou recortar e volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, a saia ficou assim. E vamos costurá-la. Então, meninas, vamos começar. Por onde? Não sabemos, né? Eu nunca fiz vestido adulto. Como eu disse pra vocês, eu por enquanto não tenho um curso, que o ano que vem eu vou fazer. Pra cada dia a mais poder passar pra vocês, né? É, muita coisa que eu faço, eu não sei se é assim que faz. Mas como dá certo o jeito que eu tô fazendo até hoje, então eu gosto de passar pra vocês o que eu sei, tá? Então, eu vou começar fazendo essas pences. Essa aqui, ó, que tá arriscadinha. Como eu disse pra vocês, eu não vou cortar, porque se não der certo, eu posso desmanchar e manter o busto dessa maneira que tá aqui, tá? Então, vamos começar. Eu vou costurar todas as pensinhas pra ver se vai dar certo. Aí, depois eu vou passando a overlock em tudo pra poder juntar as partes, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, minhas arteiras. Vou começar por essa parte não que eu tô apavorada. Vamos começar por essa parte. Só que esse neoprêmio, eu não sei se tem um lado. Eu acredito que esse seja o lado de fora, porque ele tá mais escuro. Não sei se dá pra ver no vídeo. Só que eu risquei tudo desse lado. A parte de cima vai desse lado mesmo, né? Então, eu vou fazer assim. Vou dobrar o meio, onde a gente riscou, né? Assim. E vou passar a costura pra ver no que dá. Já é bom avisar, meninas, que esse tecido é horrível pra costurar. Ele é horrível. Vou aumentar o ponto da minha máquina, a distância, pra ver se fica melhor. Pronto. Pronto. Então, meninas, a dica é você costurar. E aumentar o ponto da sua máquina, a distância do ponto no último. Olha como ficou. Aí, você abre aqui, ó. Já ficou costuradinho, tá vendo? Então, agora eu vou fazer nesse outro aqui. Já não ficou de primeira, né? Então, eu dobrei, ó. Como tá arriscadinho dos dois lados, eu vejo se tá no meio e vou fundo. Outra dica pra você costurar esse tecido é ir bem devagarzinho. Que deu certo. Lembrando que a gente tem que ir saindo, né? O meu ficou meio torto, mas é só arrumar. Não tem problema, não. Ó, meninas. Ficou... Ficou um pouquinho... Tortinho, mas... Como é a primeira vez que eu tô fazendo, né? E é para mim. Olha por dentro como que ficou. Então, atrás só tem essas duas pences. Agora, a gente vai fazer a da frente, que é a que eu tô mais apreensiva, né? Que vai ser a mais difícil. Aqui é igual a outra, ó. Mas aquela outra da curva, não sei não. O que eu vou fazer, né? O que eu tô fazendo, né? Tudo é questão de prática, gente. Que agora esse aqui já saiu melhor e não ficou torto, tá? Então, tudo é questão de você praticar, ó. De você tentar... Isso dá pra ver, ó. Tem que tentar mesmo e tem que se arriscar mesmo, tá? Então, agora eu vou me arriscar nesse aqui, que o negócio é meio doido aqui. Lembrando que tem que ser muito devagar... Da máquina de obedecer. Ficou assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, essas partes estão prontas. Agora eu quero overlockar tudo. Overlockar. Então, meninas, eu vou costurar essa parte nessa. Essa que tem um risco, ela vai para dentro. E essa parte menorzinha aqui, ó, ela fica pra cima. Então, a gente vai fazer assim. Então, a gente vai fazer assim, ó. Assim. O meu ficou maior, né? Ou essa parte ficou menor. Enfim, vou colocar assim. E vou passar uma costura unindo as duas partes. Do mesmo modo, eu vou fazer com a parte da frente. Eu já mostro pra vocês, porque ela tem um transpasse na frente. Então, eu tenho que fazer de uma maneira diferente. Gente, por enquanto, eu vou passar isso aqui, tá? Tá? Tchau. 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 parte da frente, a gente também já vai passar no overlock. Eu vou passar esta parte, por isso que eu coloquei uma margem para costura de um dedo, eu vou passar no overlock, tá? E eu não sei se o molde dela tem essa margem para costura, porque eu não achei onde estava escrito, eu não sei se ela já faz, se ela não faz com a margem, então eu preferi pôr, né, porque é melhor garantir. Então eu coloquei margem para costura aqui, aqui e aqui. Aqui não, aqui embaixo não, tá? E eu tenho outra daquela parte, essa parte pequena aqui, que é a mesma coisa da outra, né, tem assim desenhado, e ela vai aqui, só que para a gente aplicar esta parte aqui, eu preciso estar com essa parte aqui pronta, né, ó, essa aqui. Então eu preciso passar um overlock, fazer a barrinha para dentro, para poder colocar essa parte aqui e overlockar. Então eu vou overlockar aquela parte que eu mostrei e overlockar essas aqui. e volto para mostrar para vocês, porque senão fica muito comprido, tá? Então, meninas, passei aqui o overlock, ó, em todas as cavas das mangas, aqui, no decote dos dois lados, ó, tá? Passei aqui na parte de trás, aonde a gente já tinha colocado essa parte, né, ó, passei aqui, passei aqui, passei aqui, que é onde a gente vai fazer a barrinha. E eu aproveitei e passei na barra da saia já, né? Essa saia é maravilhosa, né, gente? Ó, então já passei na barra da saia, aqui em cima não, porque eu vou passar depois que eu colocar lá, tá bom? Então, agora eu vou dar um jeitinho de pregar isso aqui, aqui, para poder overlockar também, né? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer aquela barrinha aqui, olha, sabe? Para ficar assim, porque senão vai aparecer, né? Então, agora eu vou dar um jeitinho de pregar isso aqui, olha, né? Então, agora eu vou dar um jeitinho de pregar isso aqui, olha, né? Então, agora eu vou dar um jeitinho de pregar isso aqui, olha, né? Então, agora eu vou dar um jeitinho de pregar isso aqui, olha, né? Então, agora eu vou dar um jeitinho de pregar isso aqui, olha, né? Porque senão não vai dar certo, tá? Então, a gente vai alfinetar aqui, para ele parar no lugar que ele tem que ficar, essa cava, né? Vai ficar assim. Depois eu quero costurar aqui, não sei se é para costurar, mas eu vou costurar. E aí, a gente põe esta parte aqui, olha, de assim. De assim, olha. E a hora que ele virar, gente, tá? Não está totalmente certo, não, mas é que depois a gente, talvez, essa parte aqui, ela era para ser tirada fora. E eu que não quis, tá? Depois eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Eu não quis, porque eu não sei mais direito como funciona. Fiquei com medo de cortar. E apertei tudo. E agora, eu vou passar uma costura reta e uma overlock. Prontinho, meninas. Ó, a parte da frente eu alfinetei e provei, tá certo o tamanho. Agora, é só fechar aqui, né? Vamos fechar. E aqui, olha, eu alfinetei como está desenhado. E deu certinho. Então, a gente vai costurar na diagonal, tá? Para ele ficar mais acinturado. Então, vamos lá. Vou pôr frente com frente. E vou alfinetá-lo. Ah, eu esqueci de fazer a manga. Antes disso, a gente tem que fechar aqui o braço da manga, tá? Vou fechar, então. Então, meninas, eu alfinetei, ó. Tá? Então, como que a gente vai costurar? Deixa eu ver se dá pra ver o risco, ó. O risco diagonal aqui, para aqui. E depois, eu vou fazer o diagonal assim. Porque dessa maneira, o vestido vai ficar acinturadinho, tá? Então, vamos lá. Então, eu paro aqui, ó. Lembrando que essa parte vai sair depois. Mas é importante que você prove antes. Pra ver se tá do seu tamanho, tá? Então, eu costurei essa parte até a pala. Que é essa parte aqui. E agora, eu vou fazer a diagonal que ela ensinou a fazer, tá? Tirar aqui, que já segurou. E vou fazer a pala. Lembrando que tem que tá reto, tá? O vestido. Então, eu fiz esse, desse jeito. Agora, eu vou dar uma juntada nos bruxos furos. E antes de passar no overlock, eu vou fechar o outro lado e vou provar. Se não tiver bom, é só você descosturar e fazer novamente, tá? Já vamos prender a manga também. A outra manga também, vamos fechar já. Pra poder provar, hein? E essa é a primeira roupa que eu faço pra mim, gente. Estou morrendo de medo de descosturar tudo e eu ficar pelada lá na hora. Vocês também tiveram isso quando eu costuro a primeira vez pra vocês? Já pensou que... Alfinetando aqui. Eu vou alfinetar e vou costurar do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá? Que minha bateria tá acabando. Minha bateria não. O espaço do celular tá acabando e não vai caber tudo. Então, eu vou costurar e volto com ele pronto. Aí, se tiver servido, eu já vou ter passado o overlock e a gente vai grudar a saia. Então, meninas, já provei, deu tudo certo. Passei o overlock. Passei o overlock no ombro. E agora a gente vai grudar a saia. Então, tem que ficar frente com frente, né? Na verdade, é assim que eu tenho que pôr. Porque essa parte aqui que tem o risco, é a parte que vai ficar dentro do vestido. Junto com a parte que vai ficar dentro do vestido pra fora, né? Senão, vai dar errado. Então, eu vou começar alfinetando aqui. Alfinetar mais pra cima assim, ó. Pra dar pra costurar. Porque esse meu alfinete é aquele que quebra a agulha da máquina. Gostaria de aproveitar, meninas, e perguntar pra vocês o que vocês querem ver aqui no canal. Deixa aqui uma sugestão de um vídeo que você quer muito ver eu ensinando. Como eu disse pra vocês, eu ensino do jeito que eu sei. Do jeito que eu acho mais fácil. A maioria dessas coisas que eu faço, eu aprendi sozinha. Eu pego e faço. Eu tento. Se não der certo, tudo bem. Não tem problema. Mas pelo menos a gente tentou. Você tem que tentar fazer primeiro, mas depois daqui não consegue. Vestido mesmo, roupa adulta. Assim, eu nunca fiz. Então, meninas. Eu alfinetei aqui toda a saia. Algumas partinhas eu tive que dar uma pensinha assim, ó. Porque a minha saia ficou maior do que a cintura. Eu acho que eu fechei demais a cintura. Se tivesse um pouquinho mais aberto, estaria certo. Ou a saia acordei assim mesmo. Eu não sei se é, tá? Tô falando o que eu acho. Eu não sei se é. Mas eu tive que dar essas pensinhas. Tomara que fique boa, né? E depois só vai faltar eu fechar a barra. E como eu quero um vestido de manga, eu vou pôr a renda na manga e tal. Mas aí, depois eu mostro pra vocês, tá? Eu vou costurar aqui agora uma costura reta pra segurar a saia no corpo e passar uma overlock. Eu não vou costurar, porque é muita coisa, gente. O vídeo vai ficar enorme só. Deu costurando coisa reta, né? Não tem segredo. É uma coisa reta e é overlock, tá? Então, meninas, eu alinhavei tudo. A minha cintura ficou menor do que a cintura da saia. Olha, eu acho que eu fechei demais aqui, ó. Mas no corpo ficou muito bonito. Daí, eu tive que fazer essas preguinhas, ó, bem pequenininhas. No corpo quase não dá pra ver. E agora, não sei se é necessário, se é pra costurar, mas eu vou costurar aqui, ó. Porque ficou meio assim, ó. Sabe? E eu não gostei. Então, eu vou costurar aqui. Eu vou repassar a costura com a linha normal, costura reta em todas essas partinhas, ó. Tá parecendo overlock. Então, eu vou passar. Eu não tenho paciência pra trocar a linha do overlock. Então, eu fiz no branco mesmo e como é pra mim, não tem problema, né? Assim, fica feio de olhar. Mas a hora que põe no corpo, nem dá pra ver. E aqui embaixo, eu vou fazer a barra. É só isso mesmo que falta. Eu ainda tô pensando se eu vou pôr manga nele ou não. E eu vou fazer a barra, reforçar todas as costuras e tá pronto. No projeto dela, tá mandando pôr o zíper. Porém, o tecido que eu comprei, ele estica bastante, ó. Ele estica bastante. E aí, não precisou. Eu até comprei, olha, o zíper que ela manda por aqui, ó. Mas eu achei desnecessário eu passar um nervoso que diz que eu nunca costurei o zíper, mas diz que é bem difícil costurar. Então, eu fiz assim mesmo, ele ficou ótimo. Não precisou do zíper, tá? Agora, se o seu tecido não tiver elasticidade igual esse, aí eu recomendo você pôr o zíper pra facilitar, né? Pra entrar. Então, vamos lá que eu vou fazer a barrinha dele e fazer as outras costuras. E aí, tá pronto o vestido. A não ser que você queira pôr algum detalhe em pérola. Que eu ainda, realmente assim, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou pôr, se eu não vou. Mas aí, eu mostro pra vocês, tá? Então, meninas, tô aqui fazendo a barra, ó. Eu tô dobrando assim, bem pouquinho. Porque se você dobra mais, como a saia é redonda, ela começa a dar uns bicos, sabe? Ó, como tá ficando a barra. Eu tô amando o resultado, já mostrei pra minha mãe, ela amou também. Então, se você tem medo como eu, eu tinha muito medo de fazer roupa, assim, vestido pra mim. Arrisca, faz. O máximo que vai acontecer não dá certo, você tem que refazer, né? Vai perder tecido? Vai. Mas se der certo, já é alguma coisa, assim, muito legal que você pode fazer até pra vender, né? Então, eu vou terminar aqui, porque a saia é bem longa, né? É bem extenso esse tamanho. Eu vou terminar aqui. E só vou reforçar as costurinhas. E aí, o vestido tá pronto, tá? Aí, se vocês quiserem pôr, né, as decoração, alguma coisa, aí vai do seu critério. Eu não achei aquele neoprêmio que é barra, sabe? Eu queria o estampado com aquela barra que aqui é florido, mas aqui na minha cidade não tem, não encontrei. E pra comprar pela internet, eu achei um site que tava R$85,00, só a barra da saia, godê, sem a parte de cima. Então, eu achei, assim, muito, muito caro, principalmente se a gente for vender um vestido desse. Porque hoje em dia, com essas lojinhas baratinhas que tá saindo, tá ficando mais difícil as pessoas querem pagar caro numa roupa, né? Infelizmente, mas vamos lá, então. O meu ponto, minha máquina e a Brother, tá nesse 3,5. Pra costurar o restante, eu coloquei no 5 aqui, ó. Só que agora eu vou passar e refazer as costuras, porque esse tecido, ele é terrível pra costurar. Parece que ele vai pra onde ele quer, porque ele tem bastante elasticidade. Então, agora eu vou passar uma costura mais fechada, porque eu tô com medo de desfazer as costuras, tá? Então, eu deixo essa dica pra vocês. Faz o vestido na costura maior, que é mais fácil pra costurar. E depois vem refazendo, só passando por cima pra dar uma reforçada na costura, tá? Então, vamos lá. Eu vou terminar aqui e volto pra falar com vocês como ficou. Então, meninas, o resultado final é esse aqui, ó. Aqui tá descolado, eu já usei, tá? E aí descolou, mas isso aqui é opcional, tá? Então, ele ficou assim. Atrás. E aí a saia dele, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. E aí